Hoje, se você pegar as denúncias por BPP, que é o antigo PPPI, que é o Programa de Proteção Intelectual, hoje é Brand Protection Program lá do Melly, eles ingleizaram o negócio, então americanizaram. Se você pegar a Samsung, mais de 80% das derrubadas de anúncio da Samsung já são feitas por Inteligência Artificial do Mercado Livre. Então, quando você tem uma marca, você faz parte do programa e hoje você pode registrar a marca, termo, foto, patente industrial, tudo isso você consegue derrubar. Então, a tua marca tá registrada, você tem que ter o BPP. Tuas fotos, você que tira, você tem que ter. Ah, o antes e depois é meu, eu que fiz aquele antes e depois. Você tem que ter o BPP pra você derrubar as pessoas. E aí, é lógico, posso usar pra derrubar o cara dois dias antes da Black Friday? Tá a teu critério. O cara que pegou tava errado, não tava? Ele sabia que ele tava errado. Assim, mas não é o que a gente recomenda ter uma família do outro lado, mas tem cara que é folgado, tem cara que às vezes você vai falar e o cara vai... Não, eu fico puta de entrar lá e ver a minha foto. Eu paguei caro pra caramba pra fazer a foto, deu trabalho, treinei time. Se não for o Dom usando, eu fico puta. Não, e até aproveitando, né? A gente até fez o cadastro lá no BPP, mas ela não conseguiu derrubar. Ela não sabe quem que é, alguns outros vendedores, né? E às vezes coloca o produto a preço de sacanagem, né? De banana. Que até queima a marca, né? É. E aí ela falou, poxa, não sei a procedência, não sei quem comprou de mim, vou colocar como falsificado. Tá bom. Só que aí eles até deram um bloco nela. É, eles falaram que eu não poderia falar isso. É que depende do que você colocou, tá? Eu acho que é a resposta, né? Dependendo de como você escreve a resposta, porque hoje não pode ser usado o BPP pra controle de preço, tá? Então eu posso usar contra o falsificado? Posso. Tem que colocar pra outro falsificado. O cara vai ter que te mandar a nota mostrando que ele comprou. Se você estiver fazendo o correto, você vai ter que aceitar se é verdade e aí se você quiser, você não revende mais pra esse cara. Mas se eu for pela estratégia das fotos, dá certo, né? Das fotos dá, porque as fotos são suas. São minhas. Tá, então depois eu passo ao advogado que faz lá, você não precisa nem fazer nada, ele faz tudo pra você e você só opera, né? Ele dá entrada em tudo. Mas, então, isso é um erro também, tá? E pode gerar processo pro vendedor que usa dessa forma. Por quê? Porque se eu comprei um produto original, se eu comprei um produto de verdade da Carol e eu tô vendendo, ah, eu não concordo com o teu preço. Cara, o problema é seu, não me venda de novo. Mas se eu paguei e eu tô vendendo da forma certa, se você me bloquear, pode dar lucro cessante, pode dar um monte de coisa do outro lado. Então, eles também punem o uso indevido, tá? Ah, então, lógico que o tempo todo, pra todo mundo, não. Tem hora que a gente opera uma marca, por exemplo, que quem cuida do BPP dessa marca é uma empresa dos Estados Unidos. Se você tiver um problema com ela, eles não vão nem responder o e-mail. E aí, notificando essa judicialmente, você consegue tirar, às vezes, provando. Então, usaria esse caminho. E aí, um caminho que você pode fazer, a gente passou por isso numa marca de cosmético, num cliente nosso, né? E ele queria construir esse programa, justamente por causa da prostituição de preço, produto falsificado. A galera não seguia a política. E aí, como ele era um dos conhecidos, ali, três, quatro caras, eles... A marca pegava no pé deles e deixava o resto. Porque, ah, mas é que eu não sei quem é. Isso é... Cara, eu odeio essa desculpa, né? Ah, eu puno você porque eu sei quem é o Dom. Mas, ah, não, o Ale, eu não sei quem é o Ale, então eu não sei quem que ele é e tal. Então, ele desenhou um programa e eu acho que foi o melhor modelo como uma marca. Primeiro, o que ele fez? Ele pegou todos os clientes que compram dele, como atacado, para você ter gente vendendo, você também distribui no B2B. Então, você revende. Beleza. Ah, ele pegou todos os clientes e ele mandou um comunicado. Todas as empresas que trabalham no Mercado Livre, no Magazine Luiza, blá, 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 devem efetuar o seu cadastro, tal, tal, para evitar o bloqueio de conta. Serão inseridos na whitelist para não serem derrubados, tal, 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 evite problemas, faça o seu cadastro até tal dia. E você sabe todo mundo que você vendeu. Você consegue pegar um WhatsApp com a tua galera de vendas, que não quer perder o cliente também e falar, ó, Dom, você compra da gente? Pô, faz o cadastro aqui. E aí, ele mapeou todo mundo. Todo mundo que ele achou que não estava mapeado, foi derrubado. E aí, tiveram que apresentar a nota para ver quem era e ele foi mapeando essa galera. E aí, ele começou a entender todo mundo quem era. Pediu o link da conta. Então, eu acho que esse foi o trabalho mais bem feito, não com o objetivo punitivo, mas com o objetivo realmente de controle, de deixar o mercado saudável, de não queimar o seu produto, tirando o valor da marca. Então, ele fez esse trabalho. Então, assim, eu achei muito legal. E no caso, isso fica como insight para algum vendedor que estiver ouvindo. Porque nesse caso, ele não era o dono da marca. Mas ele era um vendedor que entendia muito de mercado livre. Então, ele tinha um bom relacionamento com a marca, a marca tinha um problema, ele apresentou uma solução e ele operou o BPP para a marca. E ele não foi sacana. Ele realmente não derrubava a concorrente à toa, tal. Mas o cara baixava o preço, ele derrubava, o cara apresentava a nota, ele ia lá na fábrica, ó, esse cara, tal. E aí, a fábrica foi criando políticas. Às vezes, ele nem parava de render para o cara. O cara ia comprar, era 115, não era mais 100. Ah, aumentava o preço. Ah, é 130, não 115. Então, às vezes, você não precisa ser a chatona. Vou cortar todo mundo. Não, se o cara tomar um strike, eu aviso e dou o benefício dele ser o meu amigo. No segundo, eu vou dar 10,60 a mais na tabela. No terceiro, 15,60 a mais na tabela. No quarto, 50,60 a mais na tabela. Acabou, ele não vai vender. Ou ele não vai vender naquele preço mais. Perfeito. Então, dá para desenhar esse processo de uma forma legal para não punir a marca, né? Porque para você também é interessante, né? Para o dono da marca, é interessante você ter a linha inteira exposta. O que eu tenho que cuidar? Igual eu comentei, a gente atendeu o Brastem. Legal, a gente tinha a KitchenAid. A galera, muita gente nem conhece a linha da KitchenAid. Só aquelas batedeiras de 4 mil reais, 3 mil e 500 reais. Você nunca vai ganhar nem de casamento, porque ninguém vai dar uma batedeira de 3 mil reais. Mas na casa da galera que tem geladeira de 40 mil reais, essa é a batedeira que está lá no negócio. Mas assim, e aí, muitas vezes, a galera interna fala assim, ah, mas não vai vender e tal. Aí a Brastem fala, cara, coloca no ar. Isso é um posicionamento de marca. Se a pessoa entrar no Magazine Luiza, ela está lá. Se a pessoa entrar no Mercado Livre, ela está lá. Se a pessoa não confia no site do Dom, não confia no site da Carol, mas ela confia no Mercado Livre, ou ela é cliente ouro do Magalu, ou ela quer receber em 24 horas, ela é Mercado 0.6, o frete está dando 5 reais para a cidade, sei lá de onde. É sábado à noite, você não vai expedir, mas o Mercado Livre vai? Ela compra ali. E aí você posiciona como marca, podendo ter até uma bandeira de loja oficial da tua marca. Então, eu acho que, no teu caso, acho que é uma construção ainda pelo faturamento. O caso da Carol é uma marca já conceituada. Então, você pode ter, põe os produtos no preço que você diz, ah, eu não prejudico quem está comprando de mim para revender, não prejudico quem é a venda do site, mas se o cara é cliente do Magalu, que ele compra aqui. É, e hoje eu tenho uma outra visão, porque assim, no começo, quando eu ainda estava muito apegada no lead, tentando entender, assim, de um lado é muito louco você olhar o número, igual você falou, o shopping, o tanto de cliente que tem aqui querendo comprar. Eu ia, às vezes, no anúncio e eu perguntava para a pessoa, mas por que você está comprando por aqui? E se, tipo, às vezes no meu site estava até com um brinde. Indignada. Ou estava indignada, tipo assim, parece que eu não queria vender por ali no começo. E aí a pessoa simplesmente, não, eu gosto de comprar aqui no Mercado Livre. Tipo, facilidade, meu cartão está cadastrado, eu confio. E, às vezes, até no e-commerce, por mais que já seja uma marca que está ali ganhando um posicionamento, se ela nunca comprou na minha marca, ela não confia tanto quanto ela confia no Mercado Livre. Compra garantida, né? É, isso foi legal. Então, assim, realmente, não é punir para não querer vender, mas é criar um processinho, né? De jeito certo. Eu acho que, assim, a gente não tem nem dinheiro para competir com eles em vários dos benefícios que eles fazem. Então, assim, eu não tenho que tentar falar para o cara, não, não compra. Ah, o Melio não é legal, o meu site que é legal. Depois eu posso até mostrar para ele. Sei lá, dentro do site você tem uma outra coisa, uma ferramenta diferente. Ali ela personaliza um kit sem ter um flash tão alto. Tudo bem, você pode mostrar esse cenário. Mas a quantidade de clientes que você vai reverter do Marketplace do seu site é muito baixa. E o Marketplace, qual que é o grande negócio? Site. Google, Facebook. Parou de botar dinheiro ali, a venda para. A não ser que você tenha um posicionamento orgânico que é tempo. Seis meses, um ano. Hoje vocês já têm pelo tempo de site. Mas no começo, ou você bota grana ou ele não vai. O Marketplace, não. Se você começa a entregar venda para ele e ele vai recebendo venda, com o tempo ele também começa a te entregar muita venda. E aí o que eu acho errado, a galera pega e quer tirar dali, todo mês eu quero tirar 40% do que eu vendo e tentar levar para o meu site. Não acontece. Mas se acontecesse, você ia ter uma conta cada vez menos relevante no Marketplace, você ia vender cada vez menos. Um lugar que te dava um milhão de reais por mês, não te dá mais um milhão. E o outro lugar que te dava 50 mil, não está te dando um milhão. Porque é muito diferente a compra, a volta do cliente, a recompra. Eu acho que existem formas da gente fidelizar o cliente. O pensamento também, porque às vezes a gente recebe o mesmo. Às vezes compra alguma coisinha, você vê que vem um recadinho ali da pessoa, você está entendendo que ela quer que você compre direto, né? E aí às vezes é um ponto de desconto, né? Você quer se sentir corno, é isso, né? Porque você fala, cara, acabou de chegar. Sei lá, comprei suplemento, comprei lá a vitamina do Dom para seis meses. Ele me fez um pack maravilhoso, eu comprei. Aí ele põe lá, 35% de desconto. A próxima compra. E aí E aí E aí E aí E aí